O Senai de Pato Branco oferece mais de 35 cursos gratuitos. Para junho e julho estão disponíveis 17 cursos com inscrições abertas, atendendo as demandas das empresas locais. Nós temos duas parcerias muito importantes aqui com duas instituições. Uma delas é a CETER, Secretaria de Qualificação, Trabalho e Renda, através do Governo do Estado do Paraná, a qual a gente está disponibilizando cursos técnicos de qualificação e aperfeiçoamentos totalmente gratuitos. E também através do Qualifica Pato Branco, que é um projeto, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que objetiva a gente contribuir com o desenvolvimento econômico e levando qualificação para os trabalhadores da nossa região, da nossa cidade especificamente. As inscrições estão abertas para os seguintes cursos. Programador de sistemas, técnico em automoção industrial, eletricista industrial, assistente de planejamento, programação e controle de produção, técnico em qualidade, desenho técnico mecânico, soldador, aperfeiçoamento em processos de soldagem, torneiro mecânico, eletricista veicular, mestre de obras, eletricista de instalações prediais, excelência no atendimento ao cliente, gestão de custos industriais, finanças pessoais, fundamentos teóricos de TI e introdução à programação de sistemas. Os cursos se dividem em técnico de qualificação e de aperfeiçoamento profissional. Qualificação profissional, então, são cursos mais rápidos, que estão atrelados a um código brasileiro de ocupação, que dão a oportunidade de você já ser contratado naquela área de formação. Um exemplo, o soldador. O soldador é um curso de qualificação, que o aluno aprende, o profissional aprende ali os requisitos básicos, o perfil profissional de soldador. E, após a conclusão desse curso, que é equivalente a 160 horas, ele já pode estar sendo contratado como essa ocupação de soldador, a qual a gente tem uma procura muito grande, inclusive salários atrativos nessa área de formação. Os cursos de aperfeiçoamento são cursos mais rápidos, mas que têm um aperfeiçoamento voltado para uma área determinada. Um exemplo, o aperfeiçoamento de solda MIGMAG. É uma especificidade do soldador, onde ele vai melhorar e qualificar as competências técnicas e profissionais daquela determinada área. O curso técnico já, o profissional que fizer o curso técnico, ele já vai sair com diploma e é um curso técnico de ensino médio. O requisito para entrar nos cursos é basicamente a idade. Para os cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento, é necessário ter no mínimo 14 anos de idade. Já para os cursos técnicos, é necessário que a pessoa interessada esteja cursando o ensino médio ou então já tenha concluído mesmo. Para se inscrever nos cursos, basta entrar em contato pelo telefone WhatsApp 46-3220-5528. Segundo a coordenadora de educação do Senai, possuir um certificado da instituição é um diferencial importante. Hoje o certificado do Senai te dá uma base, uma bagagem para você sair na frente na concorrência daquele emprego que você tanto busca, ou então uma promoção, ou então uma entrada no mercado de trabalho. 97% das indústrias do nosso país reconhece o certificado do Senai. Então vale a pena, é uma instituição hoje que te dá um respaldo, é uma instituição séria, estamos há mais de 80 anos no mercado e atuamos realmente para levar a qualificação, aperfeiçoamentos, cursos técnicos para o mercado de trabalho, especificamente as indústrias.